É pra balançar Jesus se liga essa tristeza, vivendo a alegria Jesus está no barco, ele não é fantasia Com Cristo no controle, eu não vou naufragar Por sobre as águas, posso até mudar Larga essa tristeza, vivendo a alegria Jesus está no barco, ele não é fantasia Com Cristo no controle, eu não vou naufragar Por sobre as águas, posso até mudar Por isso no controle da minha vida, só tem alegria Já posso até cantar, e nele confiar que tudo vai mudar A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força Vamos juntos celebrar A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força Vamos juntos celebrar Chega pra cá meu irmão, vem e grito Alô, forra, liga-se do pai, estamos juntos Adore comigo Eu disse lá que essa tristeza, vivendo a alegria Jesus está no barco, ele não é fantasia Com Cristo no controle, eu não vou naufragar E por sobre as águas, posso até andar Larga essa tristeza e vir pra alegria Jesus está no barco, ele não é fantasia Com Cristo no controle, eu não vou naufragar E por sobre as águas, posso até andar Com Cristo no controle da minha vida, só tem alegria Já posso até cantar Já posso até cantar e nele confiar que tudo vai mudar A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força É isso mesmo A alegria do Senhor é a nossa força Vamos juntos celebrar Celebra aí Olha meu amigo Felipe Brito Forra ligados, meu pai, tamo junto Irmão Maigo, que Deus abençoe Aí um cozinho abençoado Forra ligados, meu pai, Felipe Brito Glória a Deus, suem de show